Ha 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 ha, logo sexta-feira à noite tu quer recair? É loucura bebê, toma! Fala, o que tu quer? Ligando pra mim, sexta-feira à noite É sério que ia voltar comigo hoje? Logo hoje sexta-feira à noite? Eu falo logo, e não demora, que eu tô me arrumando pra sair É sério que tu quer voltar aqui? Logo sexta-feira tu quer recair? Pra quem falava que voltava nunca, tem espera chegar na segunda Mas sabe, boa, eu vou te escutar, tu tem trinta segundos pra falar Oh bebê, vem me ver, por favor, lugar que tu vale gostoso Só tu faz rapaz carinhoso Oi bebê, vem me ver, por favor Eu quero aquele teu golin gostoso Só tu faz rapaz carinhoso Logo sexta-feira à noite, amor No dia que eu ia revoar, eu sei lá tudo Fala, o que tu quer? Ligando pra mim, sexta-feira à noite É sério que ia voltar comigo hoje? Logo hoje sexta-feira à noite? Pois fala longo, e não demora, que eu tô me arrumando pra sair É sério que tu quer voltar aqui? Logo sexta-feira tu quer recair? Pra quem falava que voltava nunca, tem espera chegar na segunda Mas sabe, boa, eu vou te escutar, tu tem trinta segundos pra falar Oh bebê, vem me ver, por favor Eu quero aquele teu golin gostoso Só tu faz rapaz carinhoso Oh bebê, vem me ver, por favor Eu quero aquele teu golin gostoso Só tu faz rapaz carinhoso Oh bebê, vem me ver, vem me ver, vem me ver Oh bebê, 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 vem me ver